O que está acontecendo aqui? Nós queremos ser como você, Parmumon! Em 1994, a Disney cresceu e começou a criar muitas sequências, algumas com mais sucesso e muitas até esquecidas. Encontramos das sequências da Disney que você provavelmente não lembra ou nem sabia que existiam. Continue assistindo para descobrir qual filme clássico da Disney tem uma sequência inesperada. Ele foi decidido por Scar. Aladdin não é sobre uma princesa, mas é um dos filmes mais populares da Disney. O segundo filme, então, é uma das sequências mais populares da Disney. Alguns acham que é melhor que o primeiro. O Retorno de Jabbar vem um ano após o primeiro filme. Grande parte do elenco original retornou, mas Rob Williams não conseguiu dublar o gênio. Desse filme surgiu uma série chamada Aladdin. Então, a Disney fez uma terceira sequência menos conhecida, Aladdin e os 40 Ladrões. Desta vez, Rob Williams repressou seu papel. Os infames 40 Ladrões estão causando problemas em agravar. Aladdin descobre que seu pai é Cassim, o rei dos ladrões. Let him go. Boy, he's my son. Ele está atrás de um item mágico chamado mão de Midas. A mão transforma qualquer coisa que toque em ouro. No final, Cassim percebe que seu filho é o maior tesouro. Alguns podem até chamá-lo de Diamante Bruto. Ele sai com o Iago no final, sem ser fego por seus crimes. Ah, e Jasmine e Aladdin finalmente ficam juntos. A Disney revelou recentemente que haverá uma sequência na live action de Aladdin, mas não é O Retorno de Jabbar. É possível que este filme extraia elementos das sequências animadas. Lilo e Stitch é um dos filmes mais fofos e subestimados da Disney. Stitch é o adorável alienígena com problemas para controlar sua raiva, que é adotado pela garota problemática, Lilo. Ela ajuda a salvar Stitch e os dois se ajudam. Lilo e Stitch ganhou algumas sequências e uma série spin-off. Você se lembra de Stitch, o filme? É daí que conhecemos os outros 625 experimentos. O filme até virou uma série spin-off de sucesso na TV. Antes desse filme, havia outra sequência. Lilo e Stitch 2, Stitch deu defeito. As explosões de humor destrutivas de Stitch retornam e ele corre o risco de ficar sem energia para sempre. Os circuitos se ferram como Supernova. E ele e Lilo tinham brigado por ele ter prejudicado as chances dela participar num concurso de ULLA. No final, Stitch é salvo e termina tudo bem. E o filme não se saiu bem. E teve outro filme em 2006, Leroy e Stitch, que giravam em torno do gêmeo maligno de Stitch, enquanto exploravam a vingança de Gantu. Esse filme encerrou a franquia e serviu como final da série. Jamba, um pequeno geniço genio, ajuda aqui! O filme de 1981 da Disney, A Raposa e o Cão, é um dos filmes de animação mais tristes. Conta a história de um cão chamado Cooper e uma raposa chamada Todd. Os dois viraram melhores amigos, mas não continuam amigos porque Cooper deveria caçar raposas. Pode ter sido um drama e tanto, mas quando lançado, era o filme mais caro da Disney até então. Em 2006, a Disney voltou a história de Todd e Cooper com o filme em DVD. O Cão e a Raposa 2 traz as vozes de Reba McIntyre e Patrick Trace como dois vira-latas. A história se passa nos eventos de O Cão e a Raposa. Todd e Cooper ainda são filhotes. Cooper considera se tornar um vira-lata e se juntar à dupla. É uma história aleatória que os críticos consideram que não foi bom e não foi ruim. O que aconteceu? Eu vou te contar o que aconteceu. Você está bom em algo! Atlantis, o Império Perdido é um filme da Disney cheio de ação que é subestimado. No final do filme, Milo escolhe ficar em Atlantis com Kida. Alguns anos depois, a Disney lançou uma sequência chamada Atlantis, o Retorno de Milo. Os exploradores retornam a Atlantis para pedir a ajuda de Milo e Kida para combater o monstro Kraken. Os dois se reúnem para salvar todos. Kida percebe que existem inúmeras máquinas de guerra de Atlantis no mundo que podem chegar a causar problemas. O fogo não caiu do céu no Atlantis como ele faz aqui. Na verdade, o título do filme é um pouco equivocado. É mais sobre Kida do que Milo. No final, ela percebe que o cristal que alimenta Atlantis pode ajudar o mundo. Olha Atlantis emergindo do mar. O filme não foi bem, por isso a Disney abandonou seus planos para um programa de TV chamado Team Atlantis. Esse programa teria os personagens lutando contra todos os tipos de criaturas míticas. Ficamos chateados que esse programa não tenha acontecido. Falando em filmes tristes da Disney, Bambi aparece na lista. O pobre Bambi perde sua mãe nas mãos dos caçadores. Então toda a floresta é destruída por um incêndio, lacrimejamos só de pensar nisso. Bambi assume o título do seu pai, Grande Príncipe da Floresta, no filme. Em 2006, a Disney decidiu nos fazer chorar de novo, lançando Bambi 2, que também é chamado de Bambi 2, o Grande Príncipe da Floresta. Não é uma continuação. Não sabemos o que acontece com todos após o incêndio na floresta. É mais sobre o que acontece depois que a mãe de Bambi morre e o relacionamento dele com o pai, o Grande Príncipe da Floresta, original. Aprendemos mais sobre o misterioso pai. A melhor parte é Patrick Stewart dublando o Grande Príncipe. Os comentários foram mistos, mas tem uma classificação de 50% no Rotten Tomatoes, que é alto para uma sequência da Disney. Falando dos personagens originais da Disney, o Pateta é quase tão popular quanto o Mickey. No início dos anos 90, Pateta era a estrela do programa chamado A Turma do Pateta, sendo o pai solteiro do garoto Max. Em 1995, eles tiveram seu filme. Pateta e o filho adolescente têm um relacionamento difícil, mas se unem durante uma viagem. Pateta, o filme, não foi bem nas bilheterias e as críticas não foram boas. Mas cinco anos depois, a Disney lançou uma sequência. Pateta 2, radicalmente pateta, foi mais aceito que o primeiro. Até ganhou alguns prêmios. Neste filme, Max está na faculdade e Pateta acaba causando uma explosão no trabalho e perde seu emprego. Ele então fala que precisa de um diploma para conseguir outro emprego e se matricula na Universidade de Max. E bem, acontecem travessuras. Qual sequência clássica da Disney tem uma louca viagem no tempo? Continue assistindo para descobrir. O Rei Leão é um dos filmes mais populares e queridos da Disney. E descobrimos mais sobre Simba na sequência O Rei Leão 2, O Reino de Simba. Esse filme fala da filha de Simba, Kiara, apaixonada por um leão de um bando rival. É uma das melhores sequências da Disney de todos os tempos e recebeu críticas muito boas. O nosso lugar está com a nossa honra. Mas você sabia que a outra sequência, O Rei Leão 1 e meio Hakuna Matata, foi lançada em 2004? Também chamado de O Rei Leão 3 Hakuna Matata, que conta a história de O Rei Leão sob uma nova perspectiva. Simba e Pumba contam sua versão. Embora o filme tenha sido lançado 10 anos após o primeiro, a maioria do elenco reprisou seus papéis. Os críticos adoraram essa sequência mais do que O Rei Leão 2. Agora que o remake de Mulan se tornou realidade, tivemos que incluir a sequência animada do original. Mulan 2 é considerado uma das piores sequências animadas. Mulan e Li Shang estão noivos. Mushu descobre que ele perderá o emprego como guardião de Mulan. Mulan fará parte da família de Shang, então seus ancestrais e guardiões se tornarão dela. Eddie Murphy não repetiu o papel como Mushu e simplesmente não foi a mesma coisa. Mushu decide sabotar o casamento de Mulan e Shang. Enquanto eles escoltam três princesas para se casarem, para unir a China. Mushu age como um idiota, mas Mulan o perdoa e as coisas não vão bem para Shang. Mulan se oferece para casar com um dos príncipes para as princesas não casarem com quem não amam. Mas Shang aparece a tempo, o casamento dele salva a China, trouxendo honra a todos. E Shang une o templo da família e o pequeno dragão consegue manter seu emprego. Mulan 2 tem uma avaliação abismal de 0% em Rolling Tomatoes. E esperamos que o novo filme seja tão bom quanto o primeiro e diferente da sequência. O Corcunda de Notre Dame é um dos filmes mais sombrios da Disney. Quasimodo é um homem com uma deformação que vive escondido para tocar os sinos de Notre Dame. O filme conta os maus-tratos do povo cigano nas mãos do governo durante esse período. Não é um dos filmes mais populares da Disney, mas eles fizeram uma sequência. O Corcunda de Notre Dame 2, O Segredo do Sino, acontece sete anos depois. Quasimodo ainda toca os sinos, mas agora ele é aceito pelos cidadãos de Paris. Esmeralda e Fibos são casados e têm um filho. Um circo chega à cidade e é administrado por um grande criminoso. Ele planeja roubar um dos sinos de Notre Dame. Quasimodo se apaixona por uma das artistas do circo, chamada Madeleine. O criminoso usa Madeleine e Zephyr, o filho de Esmeralda, para roubar o sino. Quasimodo e Esmeralda resgatam eles e o sino a tempo do grande festival. A sequência não foi bem com os críticos e os fãs ficaram decepcionados. Cinderela é um dos primeiros filmes de princesas da Disney e ainda é amado pelos fãs. A Disney fez uma sequência mais de 50 anos depois. Cinderela 2, Dreams Come True. Cinderela se acostuma à vida de princesa. Jock, o rato, se torna humano. E Anastasia, uma das irmãs adotivas, se redime. O DVD vendeu muitas cópias, mas o filme foi muito mal recebido pelos críticos. No entanto, a Disney tentou novamente. Cinderela 3, Uma Volta no Tempo, parece ocorrer antes da redenção de Anastasia. Mother, our troubles are over! Mas a linha do tempo não é clara. Alguns eventos fazem parecer que o outro filme não aconteceu. A madrasta do mal pega a varinha da fada madrinha, volta no tempo e faz o sapatinho de cristal encaixar em Anastasia. Ele vane a Cinderela para o novo mundo, já que Gus dizem a verdade ao príncipe e ele salva a Cinderela. Finalmente, Lady Tremaine e Drizella são transformados em sapos e mais tarde em humanos vestidos roupas esfarrapadas de Cinderela. É um desenrolar estranho, mas foi melhor que Cinderela 2. Qual a sua sequência favorita? Diz pra gente nos comentários! Obrigado por assistir! Não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal para saber dos próximos vídeos. Até a próxima! Obrigado por assistir!